Enigma do Oriente Você vai mentalizar a pessoa Vai trazer energia dessa pessoa pra cá E vamos juntos desvendar Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Adapte a sua situação Ou participe da promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico O Whatsapp está na tela do vídeo aí, tá pessoal? As respostas são dadas através de áudio Ou gravação de vídeo pelo Whatsapp Resposta dada no mesmo dia Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Esse é o canal Enigma do Oriente Ok? Bom, opção 1 Dona Maria Padilha, pra quem já teve relacionamento Com essa pessoa sério Opção 2 A mesma coisa, pra quem já teve relacionamento sério Opção 3 Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Você está conhecendo ou já conhece É um possível novo amor, né? E a opção 4 A mesma coisa Senhor Tranca Rua Pra quem nunca teve nada com essa pessoa sério A número 3 também Pra quem nunca teve nada sério com essa pessoa Faça a sua escolha Mentaliza aí Opção 1 Dona Maria Padilha Opção 2 Pombogira Cigana Pra quem já foi casado Opção 3 São José Pilintra Opção 4 São Tranca Rua Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Salve Dona Maria Padilha Pra quem escolheu Opção 1 O tudão do ser amado, gente Pensamentos, sentimentos e atitude Mentaliza a pessoa E vamos descobrir Quais são os pensamentos Os sentimentos E quais são as atitudes Quais serão as atitudes Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja Que vocês possam ter Muitas, mas muitas alegrias Muitas felicidades na vida de vocês aí, pessoal Compartilhe, se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que você possa ser notificado Toda vez que um vídeo novo estiver no ar Salve Dona Maria Padilha Opção número 1 Pra quem é casado Ou já foi casado Ou casada com essa pessoa Então, pessoal Dona Maria Padilha Trouxe o recado Vamos ver aqui Um conselho Do coração Mentaliza a sua situação Mentaliza a pessoa Conselho do coração Já está aqui E agora nós vamos Para a nossa leitura Bom Quais são os pensamentos Ah, peraí Faltam mais duas cartas É, hoje são nove cartas Nesse tema eu coloco nove cartas Para ficar uma leitura Completinha pra vocês Tá vendo só o carinho? E tem gente ainda que reclama Acredita nisso, gente? Além de estar tendo Uma cortesia Tem gente que reclama Bom, gente Vamos lá Tudo certinho agora Quais são os pensamentos Dessa pessoa Do número 1 por você? Bom O pensamento dessa pessoa É destravar essa situação Ou seja Resolver Essa situação de vocês De uma vez por todas Se a pessoa pensa sim Em equilibrar as coisas Ela pensa realmente Com bastante racionalidade Passar por cima Do orgulho dela Por quê? Porque de uma maneira Ou de outra Essa pessoa ainda tem Ciúmes de você E ela pensa muito Em você Mas pensa com energia De ciúme também Tá? Essa pessoa sabe Que gosta de você Porém Ela sente muito ciúmes Ela tem esse pensamento De ciúmes Tá? É uma pessoa que Nos pensamentos dela Ela sabe a sua importância Sabe que gosta de você Sabe que tem amor Sabe que te admira Essa pessoa Ela tem realmente Um sentimento por você Muito grande ainda Tá? Essa pessoa Ela te acha Uma pessoa vencedora Te acha Uma pessoa forte Existe aqui Toda uma admiração Por parte dessa pessoa Em relação a você E eu vejo Essa pessoa aí Entre vocês dois Tendo um grande Reviravolta A pessoa pensa demais Em corrigir Essa situação Qual o tipo De correção Igor? Bom Você está separado Ou separada Desse ser humano Esse ser humano Pretende sim Pensa em trazer Uma grande Reviravolta Uma grande virada Nessa história aí Por quê? Porque essa pessoa Sente a sua falta Igor, mas essa pessoa Tem alguém Não importa Eu estou falando Que sente a sua falta Não estou falando Que ela não tem ninguém Entendeu? Adapte a sua situação Como eu sempre falo aqui Essa pessoa aqui Sente a sua falta Tá? Isso aqui está Muito claro Na tiragem É uma pessoa Que tem sentimentos Por você Te admira bastante Sabe Sabe que talvez Ela não consiga Na vida dela Encontrar alguém Como você Por quê? Você é uma pessoa Confiável Você é uma pessoa Honesta Tá? Você é uma pessoa Boa E ela sabe disso Mas infelizmente Vocês aqui Não estão juntos É a energia Principal da mesa O que eu posso Falar pra você Sobre essa situação É Essa pessoa Na linha de sentimentos Tem muito Mas tem muito Amor por você Tem muita admiração Tem muita vontade De estar juntos E tem muita vontade De trazer uma mudança Pra essa situação De vocês Por quê? Porque essa pessoa Entende Que você ainda Nutre algum tipo De sentimentos Por ela E isso faz Essa pessoa Ter uma certa esperança Que vocês Possam sim Corrigir O que tem que ser Corrigido Pra que vocês Possam sim Ficar juntos É uma pessoa Que quando Pensa em você Ela pensa Com uma energia De estabilidade De novo Com uma energia De reviravolta O sentimento dela O sentimento De uma pessoa Que quer resolver Essa questão Com você Por quê? Porque essa pessoa Tem paixão Por você Muito forte Tem muito tesão Tem muito desejo E tem a vontade De se dedicar Ou seja No coração Dessa pessoa Ela quer Te conquistar Ela sabe Que não vai ser Uma coisa fácil Ela sabe Que demora Um pouco Mas ela Quer fazer Entendeu? Por quê? Aqui sai Que o não Ela já tem E agora Ela vai correr Atrás do sim Entendeu? Essa pessoa Se encontra Com insegurança Emocional Sem saber Se ela vai Te procurar Se ela vai Ter êxito Entendeu? Por isso Que ela realmente Ela sabe Que tem que ter Um tempo Pra ela colher Então Então essa pessoa Ela pretende Se tomar Uma atitude De se chegar Até você Aos poucos Tá? Essa pessoa Sabe que Não é fácil Entendeu? Não é fácil Passar por cima Do orgulho E vir devagarzinho Então ela tenta Ela vai tentar Pelo sentimento Que ela tem Vim devagar Pra poder Equilibrar as coisas Essa pessoa Também sabe Gente Que você Não consegue Esquecê-la Ou esquecê-lo E ela sabe Que vocês Podem sim Ficar juntos E o amor Dela por você É um amor Que vem crescendo Quer dizer Ele vem rir Ele vem Numa energia De renovação Essa pessoa Tem um sentimento Abundante Por você Essa pessoa Te acha sensual Tem tesão Tem desejo Em você E essa pessoa Sabe Dos seus lados Especial O que quer dizer isso? Ela sabe Dos seus valores Ela sabe A importância Que você tem Na verdade Ela sabe Que você É uma pessoa boa Tá bom Igor Muito bom Saber que ela Tem sentimentos Por mim E o que Ela vai fazer? Carta do Mago Fala que ela Vai querer De uma certa forma Ter um novo início Com você Ela tem Essa vontade E essa vontade Não é algo Que chegou Do nada Na mente dela Não Ela já pensa Nisso há um tempo Sabe o que está fazendo Sabe o porquê Está fazendo E veja ela Querendo Colocar isso Em prática Ela querendo Exercer Essa vontade Por quê? Porque essa pessoa Por muito tempo Vinha brigando Com você Vinha brigando Contra os sentimentos Dela Só que agora Ela não quer mais Ficar estagnada Ela quer agir Entendeu? Quando essa pessoa Virou as costas Para você Essa pessoa Virou as costas Sentindo o amor Tá gente? Ela já Ela tem aqui Um planejamento Tá? De acabar Com esse afastamento Ponto Para muitas de vocês Ou de vocês Em geral Essa pessoa Pretende fazer Uma viagem Para poder te ver Para poder reconstruir A história de vocês Haverá uma viagem Que tem que ser feita Para poder Trazer estrutura Novamente Para vocês Haverá uma reaproximação Para quem não vai ter Que ter uma viagem Para vocês se verem Essa pessoa aqui Ela vai sim Esquecer O problema Do passado Para que vocês Possam ter Realmente Uma transição Para reparar O que ocorreu O que afastou vocês Se a pessoa Quer um novo rumo Com você Eu vejo aqui A espiritualidade Ajudando essa pessoa E tornando Isso capaz De acontecer Ou seja Gente Vem um novo panorama Na sua vida Na vida dessa pessoa Aqui Pode aguardar Que a Dona Maria Padilha Está falando pra você Que essa pessoa Tem sentimentos Por você Pensa em você E ela vai agir Porque esse sentimento É um sentimento Que está deixando Essa pessoa Cada vez mais Interessado Ou interessada Em você O recado Do coraçãozinho Pra você Hoje pode ser Hoje pode ser O dia que você Vai se surpreender Ou seja Maria Padilha Está dizendo Pra você Que Essa pessoa Vai te trazer Uma surpresa Essa pessoa A energia dela Está mais perto De você Do que você Imagina Tá Aqui Saiu A questão Para quem Está separado Que vocês Vão sim Retomar O caminho De vocês Deixa eu beber Um pouco De água Salve Dona Maria Padilha Se você acredita No que a Dona Maria Padilha Falou pra você Coloque o seu nome Nos comentários Para participar Da corrente De oração Coloque o nome Das pessoas Que você ama Das pessoas Que você gosta Salve Maria Padilha Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o outro Montinho Que também É pra quem Já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Tá bom Ou também Você pode participar Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico O WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta É via gravação De vídeo Ou gravação De áudio Pelo WhatsApp Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Agora Pessoal Nós vamos Com a poderosa Maravilhosa Pombogira Cigana Opção número 2 Pra quem Já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Mentaliza Por favor A Pombogira Cigana Desde já Eu peço A Pombogira Cigana Que abra Os seus caminhos Traga pra você Felicidade Amor Prosperidade E bons momentos Quem não Quer bons momentos Na vida Opção 2 É pra quem Já teve Relacionamento Com essa pessoa O tudão Do ser amado Pensamentos Sentimentos E a atitude Mentaliza E vamos descobrir Quais são os pensamentos Quais são os sentimentos E quais serão as atitudes Salve Pombogira Cigana Recadinho do coração Deixe-me tirar aqui Estão gostando do canal? Salve todos os orixás Todos os guias Qual é o recadinho do coração? Pronto Está aqui Salve Pombogira Cigana Pensa na pessoa Traz a energia Desse ser amado Para cá Vamos ver Vamos organizar aqui Pensamentos Sentimentos E a atitude Dessa pessoinha Em relação a você Mentaliza a pessoa Pensamentos Sentimentos E atitude Para você Que escolheu a opção 2 Da Pombogira Cigana Quais são os pensamentos O tudão De ser amado Quais são os pensamentos Dessa pessoa Que você já teve Ou está tendo Um relacionamento Com ela Em relação a você Bom Essa pessoa Pensa em você Com amor Essa pessoa Tem um amor Por você Essa pessoa É uma pessoa Que Ela Gosta De você Essa pessoa Ela sente E pensa Muito Que você Se destaca No meio Dos outros Você é uma pessoa Especial Você tem Um domínio Sobre a mente Dessa pessoa Muito grande Essa pessoa Hoje Ela pensa Em se dedicar A você Pensa Em estar Com você Por quê? Essa pessoa Quer proteger E quer se dedicar A pessoa Que ela ama E a pessoa Que ela ama É você Gente Por mais Que não pareça Por mais Que esteja Distante O amor Real Essa pessoa Sabe Que só Vai ter Com você Ela pode Estar Com outra Pessoa Ela não Consegue Amar Ninguém Não Consegue Gente Aqui Está muito Ligada A você E essa Pessoa Hoje Nos pensamentos Dela Em referência A você Ela sabe Que agiu Errado Existe Uma energia De remorso Existe Aqui Uma energia De Escolhas E sabe Que errou E essa Pessoa Pensa Muito Em corrigir O erro Que ela Possa Ter cometido Com você E hoje 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 Os pensamentos Dela Realmente Estão Muito Nesse erro Que ela Cometeu Com você Ah Mas ela Não errou Comigo Igor Aqui sai Que ela Errou O erro Para algumas Pessoas Pode ser O erro De não Ter te dado Valor Para algumas Pessoas Será Uma traição Para outras Pessoas Algum Tipo De agressão Mas essa Pessoa Errou Com você Fez Uma escolha Errada E hoje Tem um Arrependimento Por isso Por isso Que ela Pensa Em voltar Para a Sua Vida Por quê Aqui Ela tem Muita Paixão Tem Muito Tesão Muito Desejo Ela Sabe Que você É a Pessoa Que a Completa Mas ela Aqui Também Sai Uma Energia Que ela Pensa Em esperar Mais um Pouco Para Para que As energias Se encaixem Mais Para que Você Realmente Esqueça O erro Dela E vocês Possam Se acertar Essa energia Da mesa O que Essa pessoa Sente Por você Bom Essa pessoa Sente Desejo Sente Amor Quer ter Vitórias Ao seu lado Sabe Que com você Ela vai ter O amor Retribuído E sabe Que vocês Têm um Assunto Familiar Para ser Resolvido Essa pessoa Aqui Tem a Preteção De lutar Por você Porque ela Tem sentimentos Por você São sentimentos Reais Ela quer ter Felicidade Ao teu lado Ela espera Ter notícias Suas Sente Muita Saudade De você E ela Acredita Ainda Numa Reconciliação Numa Harmonia Entre vocês Vejo Ela Se libertando De alguma Situação Para poder Se seguir O coração Dela Hoje O coração Dela Pede Para ela Largar Tudo E ir Até você O que Ela vai Fazer Igor Cinco De copas Cinco De copas Fala Para mim Que essa Pessoa Vai lutar Por você Ela Entende Que vale A pena Lutar Por você Quatro De copas Fala Que essa Pessoa Hoje Ela Necessita De uma Mudança Na vida Dela Ela Necessita De uma Nova Oportunidade Com você Ela Deseja Isso Ela Tem arrependimento Por alguma Coisa Que possa Ter Feito A você E ela Entende E ela Que vale a pena Lutar Por você Porque você Também Quer Ela Ela Sente Muito Isso Ainda E Vejo Que ela Vai Realmente Vim Até você A carta Dos amantes Fala Para mim Que essa Pessoa Ela Quer Você Vai Lutar Por você Vai Ouvir A voz Da intuição Vai Deixar De ser Insegura E vai Vim Atrás De você Para Deixar Essa Paixão Florescer Aqui Tem paixão Tem tesão Tem desejo E essa pessoa Vai se entregar Esse desejo Essa paixão E vai Sim Vim Para você Pode Aguardar Do nada Essa pessoa Vai agir Sem pensar Muito E vai Vim Até você Vai Vim Querendo Uma harmonia Para vocês Porque aqui Gente Tem muito Desejo Vai Vim Convite Para vocês Saírem Aí A energia Aqui É uma Energia De Reconciliação Uma Energia De Perdão Se a pessoa Vai te pedir Perdão Olhando Nos seus olhos Aí a decisão É claro Que é Você que Determinar O que você Vai preferir Qual o recado Do coração Capomodira Se ganha atrás Para você Ele te ama E só pensa Em você Olha isso Muito forte Né gente Canal Enigma Do Oriente O canal Da Coruja Eu sou Igor Silva De Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Gente Deixe o seu nome Para a corrente De oração Que a Pombogira Cigana Abre os seus caminhos Faça por você Tudo o que você merece Então coloque o seu nome O nome da pessoa Que você ama E os seus pedidos Para a Pombogira Cigana Quem ama Confia Respeita e acredita Na Pombogira Cigana Coloque as rosas Nos comentários Tá bom Lembrando Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela Do vídeo As respostas São via Gravação de áudio Ou gravação De vídeo Não precisa Marcar horário E a resposta Dada no mesmo dia Muito bem explicadinho Pessoal Preste bem atenção Expliquei bem explicadinho Tem gente que tem muita dificuldade De entender isso aí Mas também Eu posso falar pra você Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa E agora É o senhor José Pilintra Quem gosta Respeita e confia E acredita No seu Zé Fala pra mim Aí nos comentários Deixa eu beber Minha água Opção três Senhor José Pilintra Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Pessoa pessoal É alguém que você Quer ter Alguém que você Conhece Alguém que você Está conhecendo Ou alguém que você Já deu uma Ficadinha É aquela pessoa Da academia Aquela pessoa Da lojinha Do shopping Aquele seu Personal É Aquele seu amigo Do colégio Do curso Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Aquele seu Médico Aquele seu Professor Salve Seu Zé Traz pra gente Essa energia Vamos ver Pensa na pessoa Pensa na pessoa Pensa na pessoa Canal Enigma do Oriente Se você está aqui Não é por acaso Com certeza Tem algum tipo De mensagem Aqui Que é pra você A espiritualidade Age sempre De uma maneira Muito sábia Com a gente Quem acredita Coloque Amém Nos comentários Pensamentos Sentimentos E a atitude Salve Senhor José Pelintra A luz Dos meus Caminhos Saravá Seu Zé Recado Do coração Que o Senhor José Pelintra Está trazendo Pra você Vamos ver Seu Zé Trouxe Um recadinho Do coração Pra gente Mentaliza Essa pessoa Opa Seu Zé Perdão Mentaliza Essa pessoa Mentaliza 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 E vamos ver Agora O número Três Com o Senhor José Pelintra Tudão Do ser amado Pessoal Tudão Da pessoa Que você gosta O que o Seu Zé Tem para nos Falar Sobre essa Pessoa Vamos ver Pensa na pessoa Aí Está pensando Está pensando Nessa pessoa Então vamos lá Seu Zé A pessoa Que você pensou Trouxe pra mesa De jogo Essa pessoa Quando pensa Em você Ela pensa Em momentos Felizes Olha que coisa Gostosa Essa pessoa Pensa em ter Momentos felizes Com você Essa pessoa Pensa Com uma energia De ter sucesso De ter uma Integração Com você Vitórias Vocês Vocês Têm toda Uma conexão Já notou Pessoal Então Eu posso Falar pra você Que haverá Uma oportunidade De uma Cumplicidade Total Onde vocês Vão realmente Resolver Algum tipo De obstáculo Que pode ser Medo Pode ser Alguma coisa Aí Em vez de vocês Tendo uma Interação Vocês Tendo momentos Aí Juntos Essa pessoa Já pensa Muito nisso Tá gente Essa pessoa Fica pensando Como vocês Têm Uma sintonia Forte E essa Sintonia Que vai fazer Vocês Realmente Terem algo A mais Essa pessoa É encantada Com você Essa pessoa Tem um total Encanto Com você Pensa em você E veja você Colhendo frutos Essa pessoa Está pensando Demais em você Ela pensa Sim Em ter Como eu posso Te dizer Em ter Algum tipo De arrependimento Se demorar A agir Tá Essa pessoa Está meio Em cima Do muro Que ela Não sabe O que fazer Mas na verdade Ela fica Imaginando Vocês Tendo um Relacionamento Sério Entendeu Só que Ela imagina Que essa Amizade Pode sim Ir para outro Patamar Só que Tem muito Desejo Também Aqui Então Essa pessoa Fica assim Será que Se eu Convidar Para sair Ou O que Que essa Pessoa Vai pensar Vai pensar Que eu Só quero Isso Entendeu Então Ela fica Em cima Do muro Por que Nutre Todo Um Sentimento Forte Então O pensamento Dela Em ter Um relacionamento Sério Com você Se envolver Com você Só que Ela tem Um certo Medo Bom O sentimento Dessa Pessoa Por você Três De copas Três De copas Fala de amor Fala de envolvimento Fala que Essa pessoa Pode ter que Separar de alguém Para ficar com você Sim Pode ser um triângulo Para algumas pessoas Para quem não é um triângulo Essa pessoa Acabou de se separar Mas o importante É que na linha de sentimento Ela entende Que encontrou o amor Da vida dela A pessoa Que a completa E é você Por isso Que eu vejo Essa situação De vocês Tendo um crescimento Para virar um relacionamento Por que? Na linha do coração Essa pessoa Entende Que você é uma pessoa Para amar Entendeu? Ela já planeja Alguma coisa Em relação a você No coração dela Esse apego Que ela tem Faz ela Entender Que ela tem Um sentimento De amor Por você Por que? Quando vocês Não estão juntos Ela sente muita saudade Você marca A vida Dessa pessoa Então essa saudade É muito forte Então isso está Despertando Cada vez mais Amor Nessa pessoa Eu vejo ela Querendo sim Uma harmonia Com você Querendo Estar com você Querendo ter notícias Suas Ela está sempre Querendo saber Coisas de você Porque já tem Muito apego a você O que ela vai fazer Igor? Movido Porque ela está Sentindo Ela vai criar Possibilidade Para vocês Ficarem juntos Tá? Eu vejo aqui No carta Três de ouro Vocês tendo sucesso Vocês tendo Mais estabilidade Transformações Chegando Ligados Entendeu? E com isso Coloque o seu nome Nos comentários O nome dessa pessoa Coloque tudo Que você deseja Que seu Zé Traga para você Tá bom? Eu acredito Confio E respeito E você Que o senhor José Pilintra Abençoe Seus caminhos Tá bom? Mas se você Acha que não Combinou Com a sua História Assista O outro Montinho Ou Participe Da promoção De eu Respondo As cinco Perguntas Por quê? É só Sua energia Então É certeiro Tá bom? O precinho É um precinho Popular Tá? O WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta É via gravação De áudio Ou gravação De vídeo No mesmo dia Fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Tá? O horário De atendimento Está das nove Às dezenove Tá gente? Salve o senhor Tranca Rua Opção quatro Pessoal Vamos ver aqui O tudão Do ser amado Com a opção Quatro Do senhor Tranca Rua Mentalize Essa pessoa Por favor E vamos Dar início A nossa tiragem Canal Enigma Do Oriente Quem está Gostando Fala pra mim Nos comentários Se você está gostando Diz pra mim Quero saber Salve meu senhor Tranca Rua Os pensamentos Dessa pessoa Lembrando Que a opção três Também É pra quem nunca Teve nada sério Você está conhecendo Ou já conhece Você quer saber Os pensamentos E sentimentos Atitude Você quer saber O tudão Do ser amado Canal Enigma Do Oriente O canal Da minha Da nossa Da sua Coruja Eu amo Coruja Gente Bom Aqui No número Número 4 O senhor Tranca Rua Fala Que essa pessoa Aqui É uma pessoa Que ela Pensa em você Com uma energia De amor Ela pensa Em ofertar amor Ela pensa Em se comunicar Com você Deixar rolar O que vocês estão Sentindo Eu vejo Eu vejo aqui Uma declaração Pertinho De acontecer Essa pessoa Pensa em se Declarar Pra você Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que tem Outras opções Pode ser Casada Adapta A situação Não importa Ela quer você Tá Ela quer você Ela quer você Na vida dela Ela pensa Em ter um relacionamento Sério com você Porque essa pessoa Está querendo se separar Da pessoa Que ela está Pra quem sabe Que essa pessoa Não Pra quem sabe Que essa pessoa Que não é casada Essa pessoa Está Se Pra quem sabe Que essa pessoa É casada Ela está se separando Pra quem Pra quem Aqui Sabe Que essa pessoa Não Não está casada Ela acabou De se separar O importante É que ela Pense em ter Uma família Com você Na linha de sentimento O que ela sente Igor Essa pessoa Ela sente Que o momento É esse Momento de evolução De vocês terem sucesso E se permitirem Vivenciar Esse relacionamento Essa pessoa Te quer na vida Dela Eu vejo Essa pessoa Aqui Saindo de uma Paradez Deixando fluir Os sentimentos Dela Em relação A você São sentimentos Fortes Eu vejo Vocês tendo Sucesso Nessa evolução Essa pessoa Tem muito tesão Por você Tem sentimentos Como ela vai agir Igor Vai se libertar Do que estiver Aprendendo ela Ela vai agir Sem pensar Ela não vai Nem pensar Duas vezes Pra se libertar De uma pessoa Vai se permitir Viver esse amor Com você Aqui Vem o momento Que vocês vão ter Uma conversa Que ela vai colocar Os planos Em prática Vem relacionamentos Tá bom A grande verdade É essa Aproveite Gratidão Gratidão E até mais Emigma do Oriente Tá bom Tá bom Vem Aproveite Tchau 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 Tchau